Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensina-me como se vai, até a lua césar-no 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 Estou muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso, porque? Porque hoje tenho de fazer um discurso ali no cantinho da leitura da livradice sobre a importância que a letra L Sim, teve na minha vida. E é uma grande responsabilidade, doutor Chico. Ah, pois é, isso é. E se calhar, não me aconteceu nada na minha vida que começasse pela letra N. Nada, Popas, mesmo nada. Não me lembro de nada, começado por N desde que nasci. É lá bem, nada, Popas, é bem. Nasci. Sim. Nascer é comendo. Claro, claro. Pois e mais, o que é que te aconteceu mais depois que nasceste? Depois que nasci? Sim. Não me lembro. Mas a minha mãe disse-me que eu nascido de noite. Noite? Noite. Ah, noite. Ah, noite. Aham. E havia muito nevoeiro, muito nevoeiro. Nevoeiro. Novoeiro. Ah, nevoeiro. Noite. Noite. Nevoeiro. E depois? Ela deitou-me no meu ninho. Ninho. Também começa por N. Ah, ninho. Vê? Afinal, a letra N tem tido muita importância na tua vida. Ah, pois é, ô Chica. Afinal, é fácil. O ela até já estava a espreitar. A espreitar? Espreitar onde? Na minha boca. Eu não disse que estava muito nervoso? Pois, mas já não estás. Ai, ai, ai. Estava, estava mesmo... Nervoso. Mesmo nervoso. Nervoso. Bem, então adeus, avó Chica. Adeus, potas, até logo. Tchau, tchau. 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 Estás a querer dizer-me que deixaste cair a tua bolacha E estás à procura dela no céu? Exato Não sabes a diferença entre a em cima e a em baixo? Claro que sei Não me parece que saibas Não Mas eu vou ajudar-te Vai Conheço uma canção sobre a em cima e a em baixo Conheces? Claro que sim Eu também Conheces? Claro Então do que é que estamos à espera? Vamos cantar? Vamos Música Eu lá em cima vejo um passarinho a voar Eu cá em baixo vejo um passeio que vou pisar Lá em cima vejo o céu Cá em baixo vejo o chão Nós dois cantamos esta canção, pois então Eu olho para baixo e vejo os ouros e outros insetos rastejantes Eu olho para cima e vejo uma árvore Eu vejo formigas, muitas Olho para cima e vejo nuvens Pois, pois Lá em cima vejo a voar um avião Lá em baixo vejo o meu pé sobre o alcatrão Lá em cima vejo o céu Lá em baixo vejo o chão Em cima e embaixo é feita esta nossa canção Sabes? Olho para cima e não vejo a minha bolachinha Estás a olhar na direção errada Quando olho para ti parece uma bolacha Não, não, não tenho bolachas Ai não? Não, não tenho bolachas não Que pena! Sabes o que mais? Lá em cima vejo o candeeiro e vejo o teto Lá em baixo vejo o teu dedo e o chão tão perto Lá em cima vejo o céu Lá em baixo vejo o chão Lá em cima e embaixo é feita esta nossa canção En cima e embaixo é feita esta nossa canção O KISSANGE é um instrumento para fazer música que tem um som muito bonito. Ora, ouçam-lá com muita atenção. O KISSANGE é um instrumento para fazer música. 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 É evidente que eu tenho cinco dedos em cada mão. Quatro mais um são cinco. Queres ver? Então, olha. Um, dois, três, quatro, mais um, um, são cinco. Cinco dedos. E onde é que aprendeste que quatro mais um são cinco? Oh, feijão, eu tenho mais que dizer. Toda a gente sabe que quatro mais um são cinco. Toda a gente... Toda a gente... Toda a gente me deu. Que pena. Eu julgava que sou eu, é que se via. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Sabe o que é isto? É um cinco. Ora, cinco é mais do que um, ou dois, ou três, ou quatro. Eu tenho uma coisa em número de cinco. Vou dizer o quê? Oh, eu tenho cinco pessoas na família E nenhuma delas vou esquecer Há uma irmã e dois irmãos Uma mãe e um pai sou eu Pois claro Oh, cinco é um número bonito Estou muito contente por ter Cinco pessoas na família Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Oh, eu tenho cinco pessoas na minha família Não trocava nenhuma delas Não trocava nenhuma delas Não, há uma irmã E dois irmãos Uma mãe e um pai E um pai Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco результатe Um, dois, três, quatro Letra En O Nuno Anda sempre de nariz Nas nuvens Olha, aquela parece mesmo no museu Oh, é um nó Uma noz Um nabo Não, é um ninho E tem passarinhos Oh, uma noz Letra N Voleibol Eu gosto muito de jogar voleibol Eu sou o Mário Moro em Vila Franca do Campo E hoje tive um dia muito ocupado Depois do jogo fui para a escola Eu sou o Mário Eu sou o Mário Quando acabaram as aulas fui para casa fazer trabalhos E lanchado Eu sou o Mário Depois fui ter com o meu pai para brincar e também para ajudar um bocadinho nos trabalhos dele. Ao fim do dia tive um ensaio da banda filarmónica da sociedade, a Lealdade. Eu toco clarinete, é do que eu gosto mais. Um, dois, três, quatro, cinco escaravelhozinhos. Cinco, quatro, três, dois, um grande escaravelho gordo. Isto hoje está muito parado, não está? Está, está muito parado. Não se passa nada. É, tem razão. Estou aborrecido. Pois, eu também. Sabes? Sabes uma coisa agora o que me apetecia era ler um jornal. Ei, Becas, mas que boa ideia. Sim? Ei, ouve, porquê que não vais à loja da Carolina e compras um jornal? Não, não. Porquê? Porque ontem fui eu que tive de ir à loja da Carolina a comprar o jornal, lembras-te? Pois. Pois, também fui anteontem a comprar o jornal. Pois foste. E antes de anteontem. Oh, acho que tens razão, Becas. Pois tenho, por isso. Hoje é a tua vez de ir lá abaixo à loja da Carolina a comprar o jornal, Egas. Claro, está bem, está bem. Está bem. Ultimamente tens de situ ir lá. Por isso é realmente a minha vez de comprar o jornal. Acho justo. Bem, vou assim que puser o meu cachecol. Está bem. Ei, Egas. Ei, não precisas de cachecol num dia como este. Lá fora está calor. Bem, está calor agora, Becas. Mas nunca se sabe quando o tempo vai piorar. Não achas? Tenho razão. Está bem. Tu é que sabes, Egas. Ei, onde é que está o guarda-chuva? Guarda-chuva? Uhum. Egas, não há uma única nuvem no céu. Bem, mas se houver uma tempestade de repente, posso molhar-me e ficar constipado. Ah, está bem. Pronto. Acho que o guarda-chuva está naquele armário. Oh, obrigado, Becas. Amigo. Nada. Ei, Egas. Vá lá. Para com isso. Ei, não precisas do... O que é isto? Não precisas de guarda-chuva. E volta a arrumar isto tudo. Está bem. Pronto. Isto é uma patetice. Oh. Lá fora está um lindo dia e só tens de andar meio quarteirão, Egas. Ah, tens razão, Becas. Vou precisar disto. Os óculos de sol. Mas para que é que queres isso? Tu é que disseste que estava um lindo dia de sol. Sim. Oh. Agora me lembro. De quê? Esqueci-me do protetor solar. Tem de ir buscar o meu protetor solar. Protetor solar? Ah, Egas. Eu só quero o meu jornal. Sabes bem como eu me queimo facilmente. Ah, é claro. É claro. Vou pôr aqui um bocadinho de creme. Vá lá, já acabaste. Já. Também queres um bocado de creme? Não, não, não quero. Está bem. Oh, a lanterna. Esquece-me da lanterna. Vou buscar uma lanterna. Lanterna? Mas é de manhã. Pois é, mas nunca se sabe quando fica escuro. Assim posso acender a lanterna. Para ver por onde ando. Está bem, está bem. Já tens a tua lanterna. Já estás pronto para ir buscar o meu jornal. Claro que estou. Ainda bem. Mas tenho de encontrar a pastilha elástica. Pastilha elástica? Uhum. Para quê? Bem, para o caso de encontrar urso no caminho. Egas, na rua, sésame, não há ursos. Bem, nunca se sabe, Becas. Mais vale prevenir do que remediar. Não achas, Beca? Está bem, está bem. Mas mesmo que tu encontrasses um urso no caminho, para que é que te servia a pastilha elástica? Bem, sabes, se deres uma pastilha elástica ao urso, ele fica muito entretido a mastigá-lo e já não te morde. É o maior disparate que eu já ouvi, Egas. Além disso, nós não temos pastilhas elásticas. Oh, não. O que é? Oh, mas que pena. Por quê? Acho que sem pastilha elástica não posso ir buscar o jornal, Becas. Ah, pronto, pronto, Egas. Ganhaste, ganhaste. Eu vou comprar-te uma pastilha elástica, está bem? Obrigado, Becas. Volte no instante. Ei, Becas, onde é que vais comprar a pastilha elástica? Não sei, talvez a loja da Carolina, não achas? Então, o uvo, quando lá chegares, traz também um jornal, sim? Subir. Descer. Subir. Descer. Subir. Descer. O que é que aprendeste sobre subir e descer? Hum, descer é mais fácil. Ai, hoje está tanto calor, não está, Tita? Uhum, muito calor. Não te importas de abanar um bocadinho? Está bem. Ah, está bom? Está bom? Sabes, Carolina, eu gosto muito mais do tempo frio. Do tempo frio, Tita? Sim, por causa da lã. Não deixe-te abanar, cabine. Não deixe-te abanar. Ah, sabes, Carolina, eu adoro lã. Por isso, gosto imenso daqueles dias frios, muito frios. Não deixe-te abanar, Carolina, está bem? Desculpa, Lá, Tita. Ah. Pois, como eu ia dizer, nesses dias de frio, visto uma, ou duas, ou três camisolas do lã, ponho um casco do lã, ponho as pantufas do lã, e fico em casa, toda enroscadinha, a sentir o calorzinho da lã. Ah, e por isso, eu gosto muito mais do tempo frio. Olha, pois eu gosto muito mais do calor. Ah, não sei. Como é que se pode gostar mais dos dias de calor? Pode, mas seja como for, não deixe-te abanar, Carolina, não. Deixe-te abanar. Ah, está bem. Sabes, Tita, é que eu gosto muito de ir à praia. E no tempo quente é tão bom ir à praia, tomar bumbum, sentir o fresquinho do mar naquelas horas de calor. Não, tão bom. Não deixe-te abanar, Carolina. Não deixe-te abanar. Ah, Tita, desculpa lá. Mas porquê que não abanas-te agora por um bocadinho? Ah, eu? Oh, bastante calor. Eu prefiro o frio. Tu é que gostas do calor. Pois, pois é. Só que tenho calor demais e além disso já me doem os braços. Oh, coitada. Oh, e toda a calma é? Toma. Então, não te abanas, já já não tens calor. Tenho muito calor. Bom, mas acho que vou pedir a outra pessoa para me abanar. Esta gata tem coisas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.